Vanda, direto de Barão de Cocás. Boa noite. Boa noite, Datena. Boa noite a todos. Nós estamos em Barão de Cocás, na região central de Minas Gerais. Uma cidade pequena, trinta e poucos mil habitantes. É uma cidade que está há meses acuada pelo medo. E o medo vem do risco de rompimento da barragem da Vale, a barragem Sul Superior. A gente está aqui na Praça Central, é um lugar onde as pessoas costumam se encontrar para conversar à noite. Olha aqui o coreto. Está praticamente vazia. As pessoas estão, em sua maioria, em casa com medo a coadas. Vale lembrar que a Vale, a própria mineradora, fez um alerta ao Ministério Público, dizendo que a partir de amanhã começa o risco de rompimento de um paredão. É esse talude que você falou, Datena. Esse talude é um paredão que a Vale foi escavando, tirando minério, e que agora ele começa a apresentar fissuras, são rachaduras. E essas rachaduras não param de aumentar. Elas estão crescendo a cada dia 4, 5 centímetros. O risco de rompimento dessa estrutura é a partir de amanhã, Datena. A cidade está em pânico, por quê? Se essa estrutura vir abaixo, é uma estrutura que tem quase 6 milhões de metros cúbicos de rejeito. Ela vai bater no chão ali, onde é tudo com água, e isso daí pode desestabilizar o terreno. Logo à frente tem essa barragem, que é a Barragem Sul Superior, que tem quase 7 milhões de metros cúbicos de rejeito. Quer dizer, esse acidente, essa queda, provoca uma desestabilização no terreno, pode romper essa barragem. E aí, Datena, aí é tragédia, aí é caos, porque essa lama pode chegar. O trajeto dela é aqui em Barão de Cocais, e ela vai chegar aqui no centro. Uma das áreas de maior impacto vai ser aqui no centro, onde tem comércio, moradores, ou seja, Datena. Hoje, aqui em Barão de Cocais, ninguém dorme, viu? Olha, uma cidade inteira apavorada, com outra probabilidade de uma tragédia causada pela Vale. Isso não vai acabar nunca. Nós temos aí também uma, acho que é a maior das represas que tem aí, de rejeitos, né? Os maiores depósitos de rejeitos, em Congonhas, a cidade lá das obras do Fantástico Aleijadinho, que tem 54 mil habitantes. Se aquilo lá explodir também, vai para o espaço. Agora, a Wanda está no centro da cidade. Você vê que não tem quase ninguém lá. Deixa eu ver a Wanda de novo lá, na tela grande. Não tem quase ninguém. O pessoal morrendo de medo de explodir a barragem. Por gentileza, vamos mostrar aqui do lado de cá. Mostra os bancos vazios aqui, pouca gente nas ruas, poucos carros. Hoje é sábado à noite, é o dia das pessoas aproveitarem, saírem de casa. Agora, então, eu te pergunto, a história Mariana não acontece nada a cavale. Multas bilionárias, cadê? Gente, outra coisa, enquanto no Brasil tragédia não tiver nome, quem fez? Quem deixou chegar a esse ponto? Quem deixou a barragem explodir? Enquanto tragédia não tiver nome e botar nome na cadeia, a empresa, a empresa, para ela pagar algumas liderizações, e demora para pagar, porque tem advogados para caramba de primeira qualidade, para ela tanto faz, pagar, porque é uma empresa bilionária, com capital estrangeiro e daí por diante. Entendeu como é que é o negócio? E devolver as vidas de Mariana, devolver as vidas de Brumadinho, devolver ao Brasil, já que se fala tanto em ecologia, os desastres ecológicos dessas regiões, e que com certeza se explodir aí, vai acontecer uma tragédia, como disse a Wanda, está no centro da cidade, os moradores não saem de casa de medo, porque se explodir o negócio, explodir a barragem mais à frente, a tragédia chega aí onde ela está, no centro da cidade. Agora, tudo se permite a essa vale? Tudo é favorável a essa vale? Já não chega o que se a empresa causou de mortes e danos ecológicos no Brasil? Deixa eu ver a reportagem que explica mais ou menos o que é que pode acontecer. A própria Wanda fez, na tela. Olha, deixa eu falar com a Wanda, olha o tamanho do negócio, o negócio é impressionante. Para que a gente entenda, Wanda, primeiro que ela está no centro de Barão de Cocás, o centro está vazio. Hoje, sábado, nesse horário, o pessoal vai se encontrar na praça e tal, no centro da cidade, todo mundo com medo, porque é o que disse o rapaz e várias pessoas que aí falaram. A gente não sabe se vai estourar, se não vai estourar. Para fazer uma comparação, grosso modo, em relação ao último desastre terrível que aconteceu em Brumadinho e a Mariana, o que é que representaria o estouro dessa barragem aí na região de Barão de Cocás? Wanda. Olha, as três barragens que a gente está falando, a dona e a mineradora vale. Em Mariana, foi uma tragédia ambiental, foi a maior, a quantidade de rejeito de minério foram mais de 30 mil metros cúbicos, 19 pessoas morreram. Nenhum alarme tocou, nenhum sinal foi feito. Em Brumadinho, foi menos lama, mas o número de mortes foi terrivelmente maior. Foi maior. Quase 300 pessoas morreram surpreendidas pela lama. Aqui em Barão de Cocás, a quantidade de lama é menor. A população, a diferença aqui é que a população já está em alerta. Isso não aconteceu em Mariana, isso não aconteceu em Brumadinho. As pessoas ficaram, as pessoas foram surpreendidas dentro de casa, no trabalho, dormindo. Refeitório. Foram mortas sem nem saber o que estava acontecendo. E aqui em Barão de Cocás, as pessoas fizeram, a população fez dois simulados, placas de rota de fuga foram colocadas na cidade, para que elas saibam que elas devem seguir para sete pontos específicos. Quatro deles são escolas, onde, teoricamente, a lama não vai chegar. Então, hoje teve um simulado aqui, viu, Datena? É. As pessoas, elas têm uma hora e doze minutos para sair da rota da lama e ir para esses pontos. Eles fazem esse absurdo e depois tocam sirene. Esse é o detalhe. Eles cometem esse absurdo de ir acumulando rejeito em cima de rejeito. E a Vale deve saber disso há muito mais tempo que a gente. Rejeito em cima de rejeito, não é? E depois tocam sirene. Sai correndo. Sai correndo que o negócio vai estourar. A Wanda disse bem, né? Por que morreu mais gente na tragédia de Brumadinho, se o rejeito era menor que Mariana? Bom, morreu porque tinha um refeitório exatamente na frente da barragem que estourou. Estava todo mundo almoçando, foi da hora do almoço. Morreu gente pra caramba ali. E não tinha ninguém avisado. Nem ali no refeitório que estava em frente, e nem na sequência em que a lama tomou rios e contaminou água e contaminou solo e matou gado, matou bicho, matou gente, matou tudo. Agora, a pergunta que eu tenho que fazer à Wanda, tem uma cidade lá, que tem uma cidade de Barão de Cocás, praticamente uma cidade fantasma, com medo dos rejeitos chegarem até aí. Agora, a gente fala de Congonhas, que tem 54 mil habitantes, tem aquela baita barragem aqui em cima. Se explodir aquilo, o que vai virar? São quantas barragens da Vale que estão correndo o risco de estourar aí no estado de Minas Gerais? Só pra gente saber, pra ter uma ideia. Aqui em Minas, a gente tem duas barragens, tirando aqui em Barão de Cocás, a gente tem duas barragens com risco iminente de rompimento. Uma delas é em Nova Lima, a gente tem mostrado muito aqui, aquela região de macacos, que tem sofrido muito. Os moradores, donos de pousadas, de comércio, de uma cidade que vive do turismo. É uma cidade belíssima. Com muita natureza. Quebrou, as pessoas não sabem o que fazem da terra. São donos de pousadas, com quartos vazios, sem ter o que fazer. E tem uma outra barragem, que é a Forquilha, em Ouro Preto, que também está com risco iminente de rompimento. É o que eles chamam de nível 3. Ou seja, Minas Gerais, hoje, ela vive sobre o medo e o impacto. Porque a gente sabe que Minas Gerais é um estado de mineração. Então, quem mora nesses locais e sabe que tem uma mineração, fica pensando, Datena, uma hora isso vai chegar aqui. Uma hora isso vai chegar aqui. Acontece que essa vale, que é uma mineradora das maiores do mundo, deveria ter tomado precauções, que não tomou. A lei brasileira é muito boa para punir gente pobre, gente que não tem recurso. Gente que tem uma fazendinha, um negocinho e tal, aí é punido. Mas para essas grandes empresas, os caras vão levando no peito. Vão levando no peito até que explode o negócio e morre gente para caramba. E eles continuam levando no peito, porque tem aí advogados para defendê-los e tudo mais. Esses caras deveriam ir para a cadeia. Os responsáveis por esses acidentes ecológicos e humanos deveriam estar na cadeia. Não estão e não vão. Você imagina. Eu repito, um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. Acontecer essa barbaridade. E mais aquelas obras paradas. É por isso que o Brasil tem necessidade de fazer reforma da Previdência. Porque quem quebrou o Brasil foram essas barbaridades que a gente está vendo aí. Obras paradas. Ou então obras de acúmulo de rejeito, que é coisa tóxica, em local de proteção ambiental. São verdadeiros paraísos ecológicos com mineração e um aporte de rejeito que uma porcaria de uma barragem dessa aqui não suporta. É botar mais coisa dentro que suporta. E o que botam ali dentro é altamente destrutivo e danoso ao meio ambiente e às pessoas. Tanto que tem gente que não morreu num acidente de Brumadinho, em Mariana, mas está intoxicada. Tem água lá podre. Entendeu? Até quando esse país vai permitir isso aí? Vamos ver com um rapaz da Defesa Civil, que a Wanda conversou em Barão de Cocais, que amanhã parece que é a hora zero aí de possibilidade de rompimento da barragem. Vamos ver. Agora, a gente fala de Congonhas, que tem 54 mil habitantes, e aquela baita barragem aqui em cima. Se explodir aquilo, o que vai virar? São quantas barragens da Vale que estão correndo o risco de estourar aí no estado de Minas Gerais? Só para a gente saber, para ter uma ideia. Aqui em Minas, a gente tem duas barragens, tirando aqui em Barão de Cocais, a gente tem duas barragens com risco iminente de rompimento. Uma delas é em Nova Lima. A gente tem mostrado muito aqui aquela região de macacos, que tem sofrido muito. Os moradores, donos de pousadas, de comércio, de uma cidade que vive do turismo. É uma cidade belíssima. Com muita natureza. Quebrou. As pessoas não sabem o que fazem da terra. São donos de pousadas, com quartos vazios, sem ter o que fazer. E tem uma outra barragem, que é a Forquilha, em Ouro Preto, que também está com risco iminente de rompimento. É o que eles chamam de nível 3. Ou seja, Minas Gerais, hoje, ela vive sobre o medo e o impacto. Porque a gente sabe que Minas Gerais é um estado de mineração. Então, quem mora nesses locais e sabe que tem uma mineração, fica pensando, Datena. Uma hora isso vai chegar aqui. Uma hora isso vai chegar aqui. Acontece que essa Vale, que é uma mineradora das maiores do mundo, deveria ter tomado precauções que não tomou. A lei brasileira é muito boa para punir gente pobre, gente que não tem recurso, gente que tem uma fazendinha, um negocinho e tal. Aí é punido. Mas para essas grandes empresas, os caras vão levando no peito. Vão levando no peito até que explode o negócio e morre gente para caramba. E eles continuam levando no peito porque tem aí advogados para defendê-los e tudo mais. Esses caras deveriam ir para a cadeia. Os responsáveis por esses acidentes ecológicos e humanos deveriam estar na cadeia. Não estão e não vão. Você imagina. Eu repito, um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. Acontecer essa barbaridade e mais aquelas obras paradas. É por isso que o Brasil tem necessidade de fazer reforma da Previdência. Porque quem quebrou o Brasil foram essas barbaridades que a gente está vendo aí. Obras paradas ou então obras de acúmulo de rejeito, que é coisa tóxica, em local de proteção ambiental. São verdadeiros paraísos ecológicos com mineração e um aporte de rejeito que uma porcaria de uma barragem dessa aqui não suporta. É botar mais coisa dentro que suporta. E o que botam ali dentro é altamente destrutivo e danoso ao meio ambiente e às pessoas. Tanto que tem gente que não morreu num acidente de Brumadinho, em Mariana, mas está intoxicada. Tem água lá podre. Entendeu? Até quando esse país vai permitir isso aí? Vamos ver com um rapaz da Defesa Civil, que a Wanda conversou em Barão de Cocais, que amanhã parece que é a hora zero aí de possibilidade de rompimento da barragem. Vamos ver. Então, a Vale, através dessas pessoas que emitiram um relatório técnico, de uma forma de projeção, cada dia uma movimentação de 3 a 4 centímetros, na sua soma total, ela aponta que do dia 19 ao dia 25 poderá ocorrer esse rompimento. Por ser pessoas técnicas que emitiram um laudo, me faz acreditar que isso pode acontecer. Como eu já tenho essa notícia que isso pode acontecer, de forma preventiva, desde segunda-feira, a Defesa Civil está aqui na cidade, adotando as ações de socorrimento, de ajuda humanitária, porque nós trabalhamos com o pior cenário. E qual é o pior cenário? É o rompimento do talude. Olha,